Sempre brigando com a língua, destroçando pretensões superficiais e pichando a moral do entorno. Escondido atrás de uma pedra, uma enorme e digna pedra, impescutável e silenciosa. Um ser animal de tração, fazendo esforço para mudar o imutável. Grito, fôlego de paixão encardida e manhãs preguiçosas de um tempo em que não éramos medidos senão por nossa vontade própria. Um sabor árido e um pouco de paciência, exigida por quem não quer assim facinho. Isso é medíocre. Fala uma língua destrutiva, com um bafo rupestre. Esquinas, carros, becos, desmano. Cognitivo, aberto, entorpecido, deitado num canteiro na beira do mar. Pessoas sujas, maltratadas, amassadas, pesam sobre si toda comida e todo lixo ilimitado da cidade. Demência sepulcral, de uma tumba, musgo e luz emparedando o amanhã. Molduras ridículas, reuniões em torno do nada, do vazio, da plástica, do submistério de ver e ser avistado. Encaixe permanente de luxúria, aconchego do sol úmido agora. Veloz e imutável, impenetrável e voador. Penso em ti e em teus braços sou, simplesmente. Penso em ti eus braços. 70-140, roger, 78-51, a family dispute, 4972, West 21st Street, No. 3. 70-91-077, King Robert John, no water warrant.